Olá, eu sou o Alan Borges e hoje eu vou falar um pouco pra você sobre um comportamento que é o comportamento da agressividade. Você já deve ter visto, ou muitas vezes, você se sente assim, agressivo contra os outros, muitas vezes agressivo contra si mesmo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber informações atualizadas. Então, a agressividade é um comportamento que se estrutura lá na infância até os 3 anos de idade e ele vai podendo ser reforçado ao longo da vida, de acordo com o que você vai vivenciando, de acordo com as experiências traumáticas que você vai tendo e você vai adquirindo esse comportamento como uma forma protetora. E nós nos tornamos agressivos ou temos esse comportamento em decorrência de duas sensações. Então, todo animal, ele se torna agressivo quando ele sente raiva ou quando ele sente o que nós chamamos de perda da identidade. O que seria isso? Imagine um animal, uma criança, que ela chega em um lugar, chega em um ambiente, por exemplo, na escola, e ela sente que não pertence àquele grupo. Então, isso é o que ilustraria essa sensação de perda da identidade. É quando essa pessoa precisa encontrar o lugar dela, a posição dela. Então, imagine quantas identidades nós temos que ter ao longo da vida. É a identidade na escola, no trabalho, no esporte, no clube, no ambiente social, no ambiente religioso, espiritual. Enfim, são N possibilidades que nós temos de encontrar o nosso lugar. E quando isso não ocorre, nós nos tornamos agressivos. Então, nós temos dois tipos de agressividade. Isso é muito importante. O que nós chamamos de agressividade deprimida e agressividade maníaca. Esse seria o comportamento da bipolaridade. Então, todos nós temos dois polos. O polo deprimido e o polo maníaco. E dependendo do lado que está mais ativo, é o que vai determinar o tipo de comportamento. Então, a agressividade deprimida é uma agressividade em que a pessoa desenvolve um comportamento agressivo contra ela mesma. Então, são pessoas que se mutilam, muitas vezes crianças ou adolescentes que começam a se ferir, se cortar, cutucar a pele, tirar cabelo, tirar pelo. Isso a gente vê também nos animais. Então, é como se aquela pessoa estivesse se automutilando. Uma outra forma de agressividade, que seria essa agressividade reprimida, que é a agressividade deprimida, é quando a pessoa começa a roer unha, muitas vezes uma das formas de agressividade é ficar remoendo demais as coisas. Isso é uma forma de autoagressão. Então, isso ocorre quando a pessoa está tendo a sensação de raiva. A raiva, a ira, a sensação de injustiça faz com que esse comportamento de agressividade deprimida, ele possa surgir. Então, nós precisamos ficar atentos ao que pode estar despertando essa sensação. E a agressividade maníaca, ela estaria ligada ao mecanismo em que a pessoa se torna agressiva contra o outro. Então, todo animal, ele vai te atacar, né? Aquela criança que está lá na escola e ela começa a morder os coleguinhas, né? Na nossa vida adulta, é aquela pessoa que briga no trânsito, que vai lá e agride o outro. São os animais mais violentos contra a outra pessoa. Então, isso ocorre quando esse indivíduo tem a sensação de perda da identidade. Então, todas as vezes que um animal perde a identidade dele no grupo, perde o lugar dele no grupo, quando ele se sente ameaçado em relação a isso, vai despertar a sensação dessa agressividade. Ele vai reagir, né? Ele vai dar o bote, né? Então, a gente diz que é esse mecanismo que vai desencadear essa resposta. Então, esses comportamentos são comportamentos disfuncionais de sobrevivência. E o comportamento funcional é quando nós temos isso porque todos nós temos o comportamento. Então, isso é importante. Não existe esse que tem e o outro que não tem. Todos têm comportamento agressivo e todos eles foram estruturados na infância como uma forma de sobrevivência. Então, esse comportamento disfuncional é quando, imagine como se fosse uma balança, o comportamento disfuncional é quando há um desequilíbrio dessa balança. Isso faz com que eu me torne agressivo contra mim, contra eu mesmo, então contra si próprio, ou quando há um desequilíbrio para o lado maníaco, eu me torno agressivo contra os outros. E o comportamento funcional é quando há um equilíbrio entre essas duas coisas. O equilíbrio entre a raiva e a ira e o equilíbrio em relação à perda da identidade. Então, se eu não sinto raiva, se eu não sinto ira, se eu não tenho a sensação de justiça e eu sei qual é o meu lugar no grupo e eu sinto que eu pertenço, automaticamente eu tenho um comportamento agressivo funcional. Isso significa que eu não vou ser agressivo contra mim mesmo e também não vou ser agressivo contra os outros. A partir do momento que há essa desarmonia, eu me torno um agressivo disfuncional. Então, se essa criança está mordendo um coleguinha, não adianta ela ser punida. Muitas vezes a gente vê isso, né? E essa punição acaba acontecendo de uma forma também agressiva. Muitas vezes castigando, muitas vezes batendo. Enfim, isso vai fazer com que ela tenha a sensação de perder ainda mais a identidade e ela vai se tornar ainda mais agressiva. Então, não vai trazer o equilíbrio. Então, nós precisamos dar a sensação de pertencimento. Nós precisamos entender o porquê que aquele animal ou aquele indivíduo agressivo não está conseguindo encontrar o lugar dele no grupo. O porquê que muitas vezes essa criança ou esse adulto está tendo essa sensação de raiva. O que está despertando nele essa sensação de se sentir contrariado. Então, a partir disso, nós vamos dar para a pessoa aquilo que ela necessita. E quando ela obtém o que ela precisa, automaticamente esse comportamento vai diminuir ou ele vai se tornar um comportamento mais equilibrado. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, porque muitas pessoas podem estar tendo esse comportamento, muitas crianças podem estar passando por esse processo. Isso, sem dúvida nenhuma, poderá ajudar essas pessoas. Deixe aí as suas dúvidas nos comentários para que eu possa, na medida do possível, esclarecer todas elas.